E aí, belezura, não pedi hoje, eu estou aqui no Adopt Me, porque o Adopt Me, gente, já acabou de tu alivar E chegou só o 8 update, body game, body game, body game Levant and sangue dos new automatic pets In game for 36 horas, Sony, né? Chegou a nova temperatura aqui de outono Então vamos curtir a fatização, eu vou ensinar pra vocês como ganhar os novos pets Que são de rubux, grátis, beleza, gente? Tem como conseguir grátis, eu vou mostrar pra vocês 3 de quilos Então vamos lá, eu vou ensinar aqui, papazinho Papazinho Ó, meu novo look, né, que eu mostrei pra vocês Coloca aqui, gente, meu novo look A moto passando, beleza Coloca aqui meu look de soap, update, gente, olha que lindo Eu amei, muito lindo Muito lindo, cheguei aqui em nova missão, deixa eu mudar Qual missão eu mudo? Colete animal? Não, eu vou coletar Agora, né, então Vou mudar isso daqui de baixo É, vou mudar isso daqui de baixo Abriu um look, ai meu Deus do céu Vamos lá, vamos Eu queria até um look pra pets também desse outono Então, né, vamos lá Eu vou teleportar aqui pros presentes Halloween, Halloween, Halloween Não farmei muito, não farmei muito Porque eu não tô muito ansiosa pra levar essa televação Não gostei tanto dela, então nem farmei tanto assim, não Farmei um pouquinho Farmei só 1.600 Olha o outono no Adopt Me Vamos lá Vamos lá É ali que fica Então deixa eu pegar um beiculo Pra gente ir lá Então não se inscreve de deixar seu like no canal E ativar o fim das notificações Pra não perder nem de novo Se você perder essa moto negra, eu vou fazer todo dia Vamos lá É ali que fica Só conte o frango Olha, gente, que linfa Construção linfa Eu achei muito essa construção aqui, gente Olha Ela ficou um pouco torta Eu acho que isso que deu um mundinho vai ler nela e tal Mas vamos entrar E comprar o novo pet Bora entrar Partiu Lembrando que na hora eu falei como consegui o novo pet De robux grátis, tá? Então fiquem atentos até o final do vídeo Gente, tô com medo porque já já tem que ir pra escola Então por isso que tô fazendo tudo bem rápido Tá fio Vamos ver Fica a regar, né? Porque a internet hoje É uma vergonha Carrega não, gente Que ó Espera carregar Fica a regar, né? A boca Já tomou o equipão aqui e não carrega Então vou pra outro febre Vamos lá, gente Depois de mil anos Não consegui entrar A internet tá muito bugada Ou eu adote Usar o texudo que é de banco Ou seja, comprar o texudo Compre Ele é muito barato Faz cento bucks, gente O texudo Misericórdia Ele é muito barato Ele é linfo Eu vou colocar o nome dele de gambá Ele parece um gambá E aqui tem um rússer Que é um texudo Só que com roupa Você não adora esse tipo de clima? Golden, twitty, levels, férias, ebbenor Manta, pinto, época de chocolate quente E a temperatura está ótima Maçãs doces, doces e crocantes Uau! E todos os chapéus Olha que lindo o meu texudinho Eu fiz um look especialmente pra ele Mas parece que tem roupinhas Então talvez eu vou comprar algumas Mas eu vou colocar aqui no meu No meu petinho O look que eu fiz pra ele de outono Olha que lindo Olha que lindo Deixa eu receber aqui Minha recompensa de eu dar um novo animal Boa Aqui tem algumas coisas Vou mostrar pra vocês Umas roupinhas Tem essa roupinha aqui Que é esse branquinho Bem fofo O daqui que é Esse negócio aqui de Inferno Essa maçã Meu Deus Que linda Essa coleira, gente Desculpa Desculpa Eu comprei Tive que comprar Não tem como Tive que comprar Avas Não gostei muito não É, legal Que limpo Mas não gostei tanto não Meu Deus É muito feito De frequentar Porque eu não juntei mais bugs Pelo amor de Deus O meu texudo, gente Que lindo Que lindo Que lindo Porque eu não juntei mais bugs Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que eu faço aqui É uma comida É uma comida Legal Sempre bom, né, gente Uma nova comida É Cri-ma-dou-no Top Fiveira Deixa eu vir pra cá E aqui tem brinquedos Tem esse negócio aqui de chuva Ó Tem esse negócio aqui de chuva Que foi daqui Ah Tá, tem esse negócio aqui de chuva Que é R$700 Que que é o que? Ah, já tinha visto Não sei se eu compro um negócio de chuva Eu acho que eu não vou comprar Porque, gente Vai ficar saindo e voltando Saindo e voltando E tal Então acho que não vale a pena não Mano Ah, carrinho Ah, tá Carrinho de negócio De brinquedo R$2.500 só Meu Deus Se eu souber Eu tinha juntado Isso aqui é quanto? O trator R$3.500 só Muito barato Muito barato Se eu souber Se eu souber Estar tão barato Eu não teria juntado mais Porque eu pensava que era muito caro Mas é bastante barato Tá, mas cadê Que negócio lá Que a gente joga um negocinho E a gente pega com robux É lá no Segundo andar? É Então parte lá Porque agora Como conseguir Esses novos pretos Grátis Vamos lá, gente Teixudo Eu ia doar o teixudo Só que Nem farmar Para as outras coisas Eu farmei Então não tem como eu doar Beleza Desculpem aí Mas não tem como eu doar o teixudo, não Mas isso daqui Gente, me vergonha Vamos dar dois grupos De como conseguir Esses novos Tipo galos E tal Para que eu consiga Esses grátis Vocês só precisam Eu vou dar três grupos Juntar Pontinhos Na Microsoft Microsoft Eu acho que é o único site Que realmente dá robux Eu já ganhei muitos Books na Microsoft Inclusive Esse novo look Que eu fiz Como vocês foram feitos Lá no início do vídeo Eu fiz com a Microsoft E gente Eu já fiz um vídeo Aqui ensinando Como ganhar robux Grátis com a Microsoft Muito, muito mais fácil Então vai assistir esse vídeo Porque o negocinho aqui Esse Ovo trigo dourado Ele é muito barato Ele é só 200 bucks Então juntando com a Microsoft Você pode comprar sim Então gente É só você fazer isso Outro truque que eu dei pra vocês É Minha YouTube favorita Que é a Mavinha Amor Ela sempre Sorteia pets Sempre sorteia pets Inclusive Eu tenho certeza Que ela vai forçar esse pet Ela é uma pessoa muito generosa Eu gosto muito da Mav Então gente Sub-recomendor o canal dela Ela dá pet gratis lá também E também a Broxy Câmica Ela também dá pet gratis em live Então acompanha ela também Mas esses são meus truques Gente Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Olha não Tem terceiro andar Vamos ver Tem terceiro andar Tem terceiro andar Nossa, tá muito lagado Não sei por porquê Eu tô em VIP Tá lagado, tá? Meu Deus Aqui é o que? A biblioteca? É Biblioteca Bate o vídeo Salam Tchau 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 Tchau